Música Apesar de muita gente não saber, o solo é um elemento rico e diversificado no que diz respeito às suas características físicas e químicas, e conhecer essas características é chave para um cultivo de sucesso. Música Para atender essa necessidade, o Departamento de Solos da Exalc mantém um laboratório credenciado que atende pesquisas internas e também entidades externas, na busca por informações que tornem o processo de cultivo mais efetivo. O Laboratório de Análises Químicas do Solo surgiu de uma demanda dos produtores. Então, da mesma forma que um médico pede uma série de exames para poder fazer uma recomendação para o seu paciente, o agricultor, de forma geral, deve ter um laudo de como está o seu solo antes de fazer a aplicação de qualquer produto. E essa demanda fez com que o laboratório, o Departamento de Ciência do Solo, criasse um laboratório para atender essa demanda. Ela começou há mais de 30 anos, atendendo poucos produtores, e depois acabou tomando uma dimensão maior, devido à grande demanda desses produtores, por saber como é que estava a condição química do seu solo. Tradicionalmente, em cursos de agronomia, o solo é visto como um meio de produção de alimentos. Então, o foco nosso sempre foi estudar o solo para ver em que condições ele estava para receber alimentos, fibras e energia. Mas, nos últimos anos, aumentou também a demanda em termos de saber como é que estava a condição do solo em relação à parte ambiental. Então, aí não são necessariamente os agricultores, mas muitas empresas e entidades que tinham algum tipo de denúncia ou queriam saber como é que estava o grau de contaminação do seu solo. Aí não é necessariamente o solo como um meio de crescimento de plantas, e sim como um meio de deposição de resíduos. E até esses resíduos podendo contaminar um solo. Então, é preciso conhecer em que forma que está o elemento no solo, e se ele está numa forma potencialmente tóxica. Não só pensando em plantas, mas no ser humano, na contaminação de aquíferos. Esses contaminantes podem passar pelo solo e chegar nos lençóis freáticos. Então, muda um pouco o enfoque. O solo é o mesmo, só que em vez de pensarmos como um meio de crescimento de plantas, ele passa a ser também uma visão mais vista como geoambiental. E aí o departamento nosso também faz tipos de análises para essa finalidade ambiental, tanto do solo como para a caracterização desses resíduos que são aplicados no solo. Depois de nos apresentar um pouco da história do laboratório, o professor Aleoni apresenta as instalações e o roteiro que a amostra de solo faz quando chega para análise. Basicamente, quando uma amostra chega no laboratório, ela chega de formas diferentes. Chega úmida, chega às vezes compactada. Então, é preciso no laboratório fazer o que a gente chama de preparo. O que é basicamente secar a amostra, moer numa granulometria adequada e deixar em condições de vir para o laboratório para ser feita a análise. O que a gente busca nas análises é repassar para o agricultor o quanto já existe de nutriente no solo para aquela cultura que ele vai instalar. O mesmo teor pode ser baixo para alface e já ser suficiente para eucalipto. Então, o agricultor também tem que ter uma boa noção de como ele vai usar aquele resultado. Essas amostras vêm para o laboratório. Nós fazemos uma série de procedimentos químicos para tentar simular aquilo que a raiz conseguiria extrair. Então, o segredo está em usar bons reagentes, bons equipamentos, uma sequência de operações corretas para poder passar para o agricultor o teor correto do elemento. Porque uma parte do elemento não está disponível para as raízes. Então, se a análise for mal feita, ela pode subestimar ou superestimar a quantidade. Isso se reflete numa dose errada depois do fertilizante que o agricultor vai utilizar. Então, desde a chegada da secagem, do preparo, da adição de produtos químicos de boa qualidade, pessoal bem treinado, importantíssimo, o operador saber a importância do seu trabalho. Porque a gente, às vezes, até repassa para os funcionários o que vai representar aquele número que ele passa para o agricultor. E um valor nosso, que às vezes uma análise custa 20, 30 reais, vai representar para o agricultor gasto de milhões de reais, quando isso é dimensionado na escala de sua fazenda. Então, o nosso funcionário tem que estar ciente da responsabilidade que ele tem. E o treinamento é muito forte nos funcionários para dar dimensão da importância daquele resultado. Assim como um técnico de laboratório de análise de sangue também tem que ter uma perfeita noção da importância que tem, porque ele vai salvar uma vida ou vai permitir que o médico recomende a dose adequada. No nosso caso, o médico aí é o agrônomo que vai recomendar a dose correta do produto a ser aplicado para aquela cultura. O nosso departamento pode fazer somente a análise ou fazer a análise e também a recomendação caso o agricultor tenha interesse. São dois serviços. Mas nem só de análises de solo para a produção de alimentos e análises ambientais é feita a rotina do laboratório. Às vezes, aparecem algumas surpresas, diferentes do habitual. O laboratório faz análise do solo de forma geral para as culturas alimentícias. E a demanda dessa vez era para a instalação de um gramado. E o próprio pessoal da recepção, do laboratório não entendeu bem alguns nomes. Beira-Rio, Parque Antártica, Vila Belmiro, e depois que nós fomos ver que tinha a ver com estádios, e era uma demanda para os centros de treinamento dos clubes. Isso evoluiu para quatro dos doze gramados da Copa do Mundo. Na instalação do solo, antes do plantio da grama, foi feita a análise para ver o quanto deveria ser a quantidade de fertilizantes para aquele gramado que seria instalado. Então foi interessante, porque deu uma repercussão muito grande para uma coisa que é trivial para nós, mas que causou impacto e foi muito interessante, porque foi uma escolha de empresas credenciadas pela FIFA. Então a FIFA credenciou algumas empresas para fazer a instalação dos gramados. e foram basicamente poucas empresas. E uma delas, até de um funcionário ex-aluno nosso, que confiando na qualidade do serviço, nos mandou amostras de solos que abrigariam quatro gramados do palco da Copa do Mundo. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto